Bora lá então, pessoal, bora lá. Segundo bloco aqui. E como eu falei ao final do primeiro bloco, nós íamos conversar um pouquinho sobre o que a autoridade policial, o delegado e a polícia, deve fazer logo no início das suas ações, né? Quando ele tem conhecimento da prática da infração, quais são as ações que ele deve ter, tá? De novo, insisto, é literalidade da norma. A gente tenta contextualizar um pouquinho para vocês. Bora lá. Vamos lá, ó. Primeiro ponto. Dirigir-se ao local, providenciando para que não se alterem o estado e conservação das coisas até a chegada dos peritos. Buenas. Opa, volta aqui, peraí. Beleza. Buenas, o que que acontece? Primeira atitude. Primeira atitude da autoridade policial. Preservar o local do crime. Preservar a cena do crime. A ação dele ali, no primeiro momento, não vai ser revolver os elementos. E é por isso que muitas vezes tem alguma discussão sobre algumas cenas do crime e que se acusa a polícia. Ah, mas alterou a cena do crime. E a polícia, não, mas estava investigando. É porque a primeira instrução é essa. É óbvio que se tiver alguém ali correndo risco de vida, a polícia tem que pegar esse alguém e levar para o hospital. É evidente isso. Mas vejam, a prioridade é preservar a cena do crime. E aí, a espera pelos peritos é fundamental. Ponto número um. Bora lá. Está aqui. Ponto número dois. Aprender os objetos que tiverem relação com o fato após liberados pelos peritos criminais. Olhem só, pessoal. A polícia conserva o espaço. Espera chegar a dos peritos. E os peritos são os primeiros a tomarem contato com os elementos aqui fáticos. E só depois a polícia vai apreender esses objetos. E vejam, ter relação com o fato não necessariamente necessita que sejam objetos que foram instrumentos do crime. Mas que tenham relação. que possam, de alguma forma, ajudar na elucidação do fato criminoso. E aí, claro, vamos aprender a apreender para que a polícia tenha alguma noção da dinâmica dos acontecimentos, tá? Bem importante. E aqui, ó, é uma mera apreensão. Eu não vou precisar aqui de autorização judicial. Porque eu estou ali, eu, policial, na cena do crime, verificando que aqueles elementos têm relação com o fato. Então, eu tenho essa autoridade de apreender mesmo nesse primeiro momento sem autorização judicial. Muito importante isso. Lá na aula, na aula do curso regular, eu conto, inclusive, uma história sobre essa questão aí da apreensão de objetos, né? Porque, às vezes, alguns objetos apreendidos são uns objetos meio assim estranhos, estranhos, né? Depois posso contar essa história para quem não tem o curso lá. Buenas. Terceiro. Colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias. Bom, se eu vou poder aprender objetos que tenham relação, aqui, mais ainda, tudo, tudo que tiver relacionado com o fato ou o seu contexto, como aqui aparece suas circunstâncias, poderá ser apreendido para elucidarmos o fato. Agora, vejam, é claro que tem um grau de subjetividade aqui, é evidente que tem, mas, se não houver a ligação, se não houver a ligação entre o que está sendo apreendido e o fato, claro que nós poderemos, eventualmente, no futuro, responsabilizar esses policiais, tá? ouvir o ofendido, ouvir a vítima, sim, claro, precisamos esclarecer o que aconteceu e a vítima é a primeira pessoa que nós vamos procurar aqui. A vítima é o primeiro indivíduo que vai nos ajudar, que vai nos ajudar a esclarecer o que pode ter acontecido. Isso não quer dizer que a palavra da vítima vai ter algum valor maior, tá? Mas, partimos do pressuposto e ela é uma vítima de verdade, portanto, nada mais natural do que ela nos dar a dinâmica dos fatos para que depois a autoridade policial saiba algumas diligências prioritárias para tomar. Ouvir o indiciado quinto, ouvir o indiciado com observância do que lhe for aplicável no disposto no capítulo 3, no título 4 desse livro, prevendo o respectivo termo, devendo, perdão, o respectivo termo ser assinado por duas testemunhas que lhe tenham ouvido a leitura. Bom, aqui nós vamos seguir as normas do interrogatório policial. Essa é a ideia aqui. Vamos ouvir o indivíduo, o suposto autor dos fatos, respeitando as regras básicas e são, por exemplo, ele tem direito a um advogado. Ele não poderá ser ouvido sem um advogado. E aí já fica a dica aqui de um advogado criminalista, para todos que eventualmente algum dia se vejam nessa situação. Não conversem, não conversem com os policiais quando você for suspeito de um crime, mesmo que você não tenha cometido. Eles não estão ali para te ajudar, não é? E não estou falando mal dos policiais, é porque eles realmente não estão ali para te ajudar, pessoal. Seguimos o baile, seguimos o baile. Proceder a reconhecimento de pessoas ou coisas e a cariações. Vejam, aqui eu estou já trabalhando, não é? Com medidas investigativas. Como é que o delegado de polícia pode investigar esse caso? E aí o código de processo nos diz reconhecimento de pessoas ou coisas, então nós vamos reconhecer eventuais indivíduos envolvidos com o crime ou eventuais elementos vinculados ao crime, objetos, instrumentos do crime e a cariações, que aqui tem a mesma lógica lá do processo penal. Nós vamos trazer duas testemunhas, por exemplo, que falaram sobre o fato e vamos tentar elucidar alguns pontos, alguns pontos que elas discordam muito digamos assim específicos para que a gente possa elucidar o fato. Vejam, vocês podem não estar acompanhando a questão da CPI da COVID por conta da pandemia, né? E aí nós tivemos divergências objetivas entre o depoimento lá do acho que foi o ex-CEO da Pfizer e o ex-ministro da saúde Eduardo Pazuello, meu xará. Pois bem, podemos fazer uma cariação entre os dois. Tá, mas quando é que o senhor mandou mesmo a carta? Mas o senhor disse que recebeu tal dia, sabe? Tá, mas espera só um pouquinho, o senhor falou que essas negociações foram intensas com um... os seus funcionários do ministério, que o senhor só estava lá para bater o martelo. E aí o senhor... Mas o senhor disse que falou com o ministro, sabe? São coisas assim que vão poder ser feitas nas cariações. determinar, se for o caso, que se proceda a exame de corpo de delito e a quaisquer outras perícias. Claro, se o crime deixa vestígios, temos que fazer o exame de corpo de delito. Vamos examinar, principalmente as pessoas, para ver o que aconteceu. Ordenar a identificação do indiciado pelo processo datiloscópio, se possível, e fazer juntar aos autos sua folha de antecedentes. Aqui tem toda uma discussão se realmente precisa fazer essa identificação do datiloscópio, se ela realmente é constitucional. Agora, vocês precisam é saber, de novo insisto, a literalidade da norma. Vamos fazer o reconhecimento, o levantamento das digitais deste indivíduo. O processo datiloscópio que estamos a falar. Ah, esses dois incisos malditos aqui. Esses dois incisos, eu comecei a trabalhar em aula, lá pelas tantas, foi, sei eu, ano passado, porque daqui a pouco eles começaram a cair em prova feito assim, é, chuva que não para mais. Por quê? Porque ele não está falando aqui de algo muito lógico, de alguém que não estudou, que saiba o que o delegado pode fazer, o que vai fazer. E isso acaba sendo cobrado sempre, principalmente o inciso 10. Olhem só, averiguar a vida pregressa do indiciado. Tá, tudo bem, lógico, seguimos. do ponto de vista individual, familiar e social, sua condição econômica, sua atitude e estado de ânimo, antes e depois do crime e durante ele, e quaisquer outros elementos que contribuírem para a apreciação do seu temperamento e caráter. Vejam, é um inciso baita pretencioso, né? O delegado vai ter que apurar elementos para ver o temperamento e o caráter do indivíduo. Algo que, bom, a psiquiatria já sabe que é impossível, inclusive, profissionais da área fazerem. Mas vejam, ficou fácil de gravar agora. Ficou fácil de gravar. A autoridade policial vai investigar tudo relacionado ao contexto da vida do investigado. Tudo. Vai saber tudo que tem relação. Para quê? Para apreciar seu temperamento, seu caráter, para entender quem esse sujeito é. Por mais que isso, como eu já disse, possa ser considerado impossível do ponto de vista psiquiátrico, do ponto de vista penal, é assim que o Código de Processo pensa na ação do delegado. Inciso 10. Colher informações sobre a existência de filhos respectivas idades e se possuem alguma deficiência e o nome e o contato eventual responsável pelos cuidados dos filhos indicado pela pessoa presa. Aqui, essas informações vão servir tanto para o delegado pensar em contextos, em o que pode ter acontecido naquele determinado contexto, que não pode, para averiguar determinadas condutas, mas vai servir também para já informar o futuro processo. Nós já vamos deixar esses dados aqui para o futuro processo, porque eles serão dados que vão influenciar em uma futura condenação, em futuras medidas cautelares, são dados importantes para isso. Então, o Código traz aqui não como uma ideia de que o delegado não saberia que ele tem que fazer isso, então vamos botar aqui. Não, o Código traz para, ó, delegado, faça isso, faça isso, porque nós vamos precisar que isso já esteja no inquérito policial, que vai acompanhar eventual futuro processo, para que nós possamos já saber do que se trata e, principalmente, de quem se trata a pessoa que está sendo agora, no futuro, processada. Valor probatório do inquérito. Ah, pessoal, aqui eu falo sobre isso e encerro o bloco. Olhem o artigo 155 do Código de Processo Penal. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contratitório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares não repetíveis e antecipadas. Pessoal, elementos informativos colhidos na investigação. O inquérito policial, ele não vai produzir prova. Essa é a regra. Ele produz elementos informativos. Como assim, Brandão? Que loucura! Ora, esqueça do termo genérico que você já ouviu falar como prova. Prova que nós estamos falando de algo que é produzido tecnicamente sob o crime do contraditório. E ela só é produzida como regra no processo penal. Porque lá no processo penal, quando eu estiver construindo alguma prova, eu vou ter a todo momento acusação e defesa contraditório. agora, quando eu tenho a produção de uma prova sem esse contraditório, lá na polícia, quando a polícia produz um elemento, ele não vai se chamar prova, vai se chamar elemento informativo. Por quê? Porque o investigado só vai poder eventualmente refutar, conversar sobre aquele elemento depois, lá no processo. Vejam, quando uma testemunha é chamada para falar no interrogatório, no interrogatório, no inquérito policial, o que que acontece? chamam o advogado do investigado? Chamam o investigado? Não. Portanto, nós estamos produzindo um elemento informativo testemunhal e não uma prova testemunhal. Porque nós só produzimos uma prova testemunhal se essa testemunha viesse falar e o advogado do investigado estivesse ali. Por quê? Porque quando a testemunha dá uma resposta maluca, que para o advogado do investigado não tem nenhuma relação ou que não pode ter acontecido, o advogado do investigado poderia perguntar para ela, não, mas espera só um pouquinho, mas ele tem isso e isso e isso, acho que a senhora está equivocada. Mas não há isso no inquérito policial e nem estou criticando o inquérito, a natureza do inquérito é essa e é por isso que nós dizemos que ele não vai produzir prova. E daí por quê, pessoal? E daí por quê? Presta atenção. Lá no processo, ao final do processo, mesmo, mesmo o inquérito acompanhando o processo, o processo inicia com a denúncia, via de regra na ação penal pública, e junto com a denúncia vai o inquérito. Então, o processo, se vocês abrirem um processo penal, vocês vão ver a denúncia, primeira folha, vamos botar aqui de ladinho aqui, aí, a denúncia, primeira folha, e depois, na segunda folha, começa o inquérito. aí tem lá as cinquenta, cem, duzentas páginas do inquérito policial e depois vai começar o processo penal propriamente dito. E ao final desse processo, o juiz não pode pegar só os elementos do inquérito para condenar. Os elementos do inquérito podem ser sopesados, mas em conjunto com as provas que foram produzidas sobre o crime do contraditório. Muito importante isso. Tá, mas a gente pode ter, as provas produzidas de maneira antecipada, a gente pode ter as perícias que são não repetíveis e aí considerarmos provas, um depoimento, um incidente para antecipar uma prova, um depoimento de uma testemunha que está para morrer, pode, mas isso é exceção. A regra é que o inquérito seja sempre um produtor de elementos informativos feito sem o respeito ao contraditório, porque o inquérito ele é naturalmente inquisitório e ele tem que ser assim, porque nós estamos investigando se aconteceu ou não um crime. Certo, pessoal? Encerramos o segundo bloco aqui e já voltamos. Vamos falar agora sobre a conclusão do inquérito policial. Pois bem, pessoal, a finaleira do inquérito, a conclusão desse inquérito policial, ela vai ser bem importante alguns elementos aqui.